Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Forza, a demo de Forza 7. Vamos lá, o último carro que falta, o Porsche. Nós corremos de Mercedes-Benz, caminhão. Corremos do Nissan 2015. E agora só falta o Porsche 2018. Vamos correr com ele, vamos ver o que pega. Clima dinâmico sabemos que já tem. É, mano, cara, é uma imersão totalmente diferente, tá? Uma situação bem diferente. Podemos dizer que o Forza 7, ele vai entregar muito além daquilo prometido, né? Que a gente está vendo aqui. Gráfico, clima dinâmico. É, mano, os carros estão lindos, lindos, lindos. Eu até queria, tipo, mostrar para vocês uma forma assim de mostrar mais o gráfico do jogo. Mas, cara, eu acho que para mim mostrar o gráfico do jogo, teria que ser o jogo completo para ver o sistema de foto, essas coisas e mostrar completamente. Por ser o Forzas, os Forzas 7, 5, 6, 7, assim por diante, eles são sistemas de circuito fechado, como todo mundo já conhece. Forza Horizon é aquele circuito de mundo aberto que você pode dar uma explorada, dar um rolezinho. Se eles fizessem um sistema nesse jogo, eu não sei se poderia ter, mas um sistema de você pegar o carro com esse gráfico e dar um rolezinho pelo mundo aí. Tipo assim, um local, nem que seja grande, mas um local para você dar um rolezinho, mostrar o carro, ver qual é que é, mano. Seria fantástico. Mas, eu já estou contente com o que eu estou vendo, cara. Já estou contente com o que eu estou vendo. E vamos para o vídeo, mano. Meta 200 likes nesse vídeo, será que a gente consegue? Vamos lá, mano. Só meter o dedo no like. Palaco, Joe! Tu já chega detonando assim? É assim mesmo que funciona na tua cidade? Caraca, velho. Esse carro de freio aqui é uma bosta, hein? Desculpa, mas assim... Ou eu que sou ruim. A pecinha do lado atrás do volante é ruim. Pé. Cara, e fora que com esses carros que eu estou correndo, eles são bem mais velozes do que o do Nissan que eu estava correndo naquela hora. Então, quer dizer, automaticamente eu não vou chegar nem primeiro, cara. Olha só, os carros não deixam passar não, cara. E eu bato pra caramba, velho. Esse carro aqui é muito, muito, muito nervoso. Muito bravo. Não estou conseguindo controlar não. Vou morrer. Ah não, não morre nesse jogo, né? Esse laranjinho aqui está me enchendo o saco, hein, mano? Caraca, é muito difícil controlar esse Porsche. Caraca, tentei abrir. Não dá pra ultrapassar não, cara. Cara, não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa. Os carros são mais velozes, cara. Confesso que essas corridas aqui com carros mais esportivos aqui... Opa, opa, bati. Dá nada. É nóis. Opa, irmão. Sai da frente. Sai da frente. Oi. Tentei abrir, tentei abrir. Abri demais. Caraca, velho. Nossa. Muito difícil controlar, cara. Muito difícil. Está muito difícil. Não consegue, não consegue, não consegue. Olha lá, mano. Já passou eu, cara. Olha. Isso porque deve estar no Very Hazy. Very Hazy? Sai daí, sai daí, sai daí, sai, sai. Sai, tiozão. Eu sei que tu... Nossa, tu bateu. Cara, eu dei um BOzinho aqui. Voltou pro início. Vamos lá, galera. Vamos tentar aqui. Caraca, velho. Em sétimo, mano. Em sétimo. Estão na primeira volta, cara. Ele não vai, cara. Os caras sumiram lá pra frente. Já passei um. Na reta aqui vai bem. Bom. Estou tentando fazer o meu melhor aqui, cara. Lembrando que eu não sou bom. Não sou pró em corrida. Não sou pró. Não sou pró em nada, cara. Eu jogo. Me divirto. Vai que esse jogo está fantástico, tá, cara. Abri ali. Passei dois ali na maciotinha. Não dança não, cara. Caraca, velho. Boa. Quarto. Quarto. Estou em quarto. Eu nem olhei a posição que nós estávamos ali, mas já estamos em quarto. Estou segurando bem agora. Estou pegando o jeito. É costume, é costume, galera. É costume. Pegou costume com o carro. Estou com medo de acelerar muito nas curvas, galera. E me perdi. Então, por isso que eu estou parecendo uma lesma aqui nas curvas. Eu sei que se eu começar a deixar o carro deslanchar, eu vou passar os carros, mano. Mas não tem jeito, cara. Vai, cara. É, eu vou passar em quarto nessa aqui, cara. Mais ou menos. A pele já deve estar terminando. É, possa ser que a gente consiga passar em terceiro ainda. Agora, agora. O carro desliza demais, cara. Ele abre demais. A hora que eu estou fazendo a curva, se eu não frear, ele vai lá para o guarda-he-rail, cara. Caraca. O cara está batendo em mim, velho. Nossa, me perdi nessa curva aqui agora. Ixi, agora é o túnel. Estamos em terceiro. Vamos lá. Agora, no finalzinho do gameplay, o time de trabalho resolve melhorar o gameplay, né, mano? É sempre assim. Nossa, bati, mano. Não dá nada. De segundo. Estamos em segundão. Se eu não tivesse batido, já estava na cola daquele outro ali. Está terminando a corrida. Terminou, cara. Terminou. Terminou. Mas, galera. Um ótimo jogo. Só tenho a falar aqui. Vocês não vão se arrepender. Não. Sem chance de arrependimento de jogar esse jogo. Vocês não vão se arrepender. Pode comprar. Pode confiar. Está valendo a pena, cara. Olha só. Olha só o gráfico, cara. Depois vocês vêm falar para mim que não tem gráfico. Dá uma olhada. Sensacional, galera. Vale a pena. Já sabe. Like, tamo junto e é nóis. Asすabe o chico. 6 minutos. Pasen. 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 Obrigado.